E aí povo, tem hora que a gente realmente fica puto com umas porcarias. Olha, há dois anos atrás fui numa loja e comprei esta televisão, porque eu gosto de ficar aqui no meu quarto, na cama e assistindo alguns vídeos. E aí, olha aqui, o que aconteceu dois anos depois? E a marca? Aqui dá pra ver? SEMP. Tem um ano, aliás, tem dois anos que eu comprei a televisão. Tem um mês que acabou a garantia estendida. Dois anos de garantia e acontece esta porra aí, esta merda. Eu gosto de assistir os canais. Tem a Isabel Queiroz, que eu gosto muito de ver aqui. Elas tem umas mensagens bonitas. A Lu, o canal Top Lulu, o Lubanejo, o Lido Rock, pra todo mundo. Eu gosto de ficar vendo aqui. E aí, olha o que acontece. São 64 polegadas de lixo. Aí, olha. No quarto, olha. Olha o tamanho da televisão. E aí, olha. Olha o tamanho da televisão. E aí, olha. E aí, olha.